Estamos aqui no centro da cidade de Timisoara, na Romênia. Povo muito receptivo, uma cidade muito bonita, está um pouco frio, né? Então conheça um pouquinho aí da cidade. Bom, gente, nós estamos aqui no centro, num calçadão, onde há uma feirinha popular aqui em Timisoara. E eu vou convidar aqui a Andréia. Vem cá, Andréia, tudo bem? Tudo bem? A Andréia vai ser a nossa tradutora. Aqui é a Andréia que trabalha também no sistema hongres. E eu queria que você me explicasse, Andréia, o que eles estão vendendo aqui, né? Você me disse que isso é uma tradição aqui na Romênia, eles presenteiam com essas flores. E eu queria que você me explicasse o que é isso, o porquê que se presenteia. E talvez a gente até perguntar ao vendedor aí. Sim, com certeza. Essa é uma tradição da minha terra, que se costuma fazer 1 de março e 8 de março. 1 de março, o que se faz? A mulher pega uma florzinha dessa e coloca aqui no peito do homem, com uma agulha. Isso significa o amor e o respeito pelo homem. Agora, 8 de março, o homem pega a florzinha, o coração e coloca no peito da mulher aqui. Representando a mesma coisa, o respeito e o amor. É uma tradição bem bonita que há muitos anos costumo fazer aqui na minha terra. Eu me lembro que era pequenina na escola e quando chegava 8 de março, os alunos na escola colocavam no peito da professora. Então, imagina a professora cheia de flores no peito dela. É um sinal de respeito, de carinho. Sim, com certeza. E como se chama isso aqui? Qual o nome aqui em romeno? Em romeno, aqui se chama Mertzichor. Mertzichor. Exatamente. Olha aí, cultura pra você. Mertzichor. Mais tradicionais é o Kovrig, depois vem esse com hot dog. É quente? É muito quente. É um hot dog com... Com o que? Bom, gente. Então nós vamos comer aqui uma comida típica romana. Como chama-se isso, Andréia? Isso se chama Kovrigko Krembust. Kovrigko Krembust. Krembust. Na verdade é um pão com salsicha. Exatamente. Está gostoso. Muito bom. Muito bom. Salsicha deliciosa. Estou vendo que você tem mais um aqui. Sim. Esse é para o nosso cameraman, né? É verdade. Pastor Tiago Pérez vai amar. É um presente pra mim? É um presente. Muito obrigado, pastor. O missionário realizou uma poderosa reunião. Foi tremendo, não foi, Andréia? Com certeza. Foi uma grande bênção. E quero agradecer ao Jesus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui da Romênia. E queremos agradecer também aos patrocinadores, porque vocês fazem parte dessa história. Chegou a hora de ir embora, Andréia. Vamos fazer o nosso check-out. Vamos nos despedir de Timiçoara e vamos para a Bucareste. Com certeza. Vamos para a Bucareste. Aqui Deus fez grandes coisas. Esperamos você em Bucareste, onde Deus vai fazer grandes coisas também na capital da Romênia. Até lá.